Bom, o título da nossa sessão aqui é Desafios, Alimentação Saudável, desafios do século XXI. Que desafio a gente está falando? Então, dois atributos da crise que nós temos no mundo em relação à alimentação são importantes a gente considerar. Primeiro é que os padrões atuais de alimentação que a gente tem praticado em todo o mundo, eles determinam uma boa parte das doenças, do adoecimento global e da mortalidade precoce. As doenças crônicas, como diabetes, doenças do coração, vários tipos de câncer, que afetam tantas pessoas e causam tanto sofrimento e interrupção precoce da vida, se estima que dois terços dessas doenças crônicas, elas se devem à má alimentação. Isso não era assim há algum tempo atrás, tornou-se dessa forma. O outro grande problema que também está aí nas manchetes, nos jornais, nas revistas, é o impacto que a produção de alimentos tem no mundo. Então, para manter esse padrão de alimentação atual que a gente vê no mundo, nós estamos emitindo 30% das emissões de gás de efeito estufa, que vão levar ao aquecimento global, elas são determinadas pela alimentação. Então, tanto para a saúde humana quanto para o planeta, a forma de a gente se alimentar, de maneira geral, no mundo inteiro, não está adequada. Então, essa é a crise. O desafio é saber para onde a gente precisaria caminhar para evitar, pelo menos, esses dois grandes problemas. A pessoa que talvez tenha sumarizado de maneira mais sintética como deveria ser a alimentação saudável, o que é a alimentação saudável, é o jornalista e escritor Michael Pollan. Imagino que, certamente, vários de vocês aqui já leram o livro, já ouviram falar. Como jornalista, ele tem uma capacidade de síntese muito grande. Então, ele sintetizou em sete palavras o que seria uma alimentação saudável e sustentável no século XXI. Em inglês, ele fala Isso em português, traduzido seria como alimentos, maiormente de plantas, não demasiado. As duas primeiras recomendações, a gente pode até discutir mais na sequência das nossas duas apresentações, mas são mais fáceis de entender. Por que consumir alimentos na maior parte de origem vegetal? Porque, na realidade, os alimentos de origem animal causam alguns problemas de saúde, muitos problemas ambientais e, economicamente, são inviáveis. Eles custam, têm um custo muito maior. O não comer demais tem as mesmas razões. Pelas mesmas razões, a gente não deveria comer demais. Agora, a primeira recomendação é que talvez possa causar mais estranhamento. Coma alimentos. O que ele quis dizer com isso? Afinal, comer o que, se não o alimento? Será que o que a gente come, será que a gente consegue comer alguma coisa que não seja alimento? Até algumas décadas atrás, realmente não teria sentido falar isso. Como alimentos, como assim? Alimentos, vou comer o quê? Mas a mudança que houve na forma de processar os alimentos, ela levou a que uma parte da oferta alimentar, ela não é mais feita de alimentos. Pelo menos, não alimentos como nós conhecíamos no passado. Há um grupo de produtos processados, que tem origem em alimentos, mas ele é tão processado, ele fica tão distante do alimento original, as propriedades deles, os atributos desses alimentos, desses produtos. Eles estão tão distantes dos alimentos naturais, que a gente talvez nem devesse chamar de alimentos. Em 2009, a gente conceituou isso que o Pollan, isso que ele falava, do que não seriam alimentos. A gente fez essa conceituação, publicou um artigo sobre isso e denominou esses produtos de alimentos ultraprocessados, ou produtos alimentícios ultraprocessados. Isso foi em 2009. Esse artigo é um dos artigos do nosso grupo, que teve mais citações na literatura internacional. E desde então, está fazendo dez anos esse nosso artigo, vários colegas aqui presentes, autores desse artigo. Essa publicação está fazendo dez anos. E esse conceito e essa classificação de alimentos que a gente propôsse em 2009, vem sendo usada mundialmente, pesquisadores na França, na Espanha, na Itália, na Inglaterra, na Austrália. Enfim, é um dos grandes sucessos da produção científica do Brasil, esse conceito, essa classificação. Mas o que são alimentos ultraprocessados? Para a gente entender o que são alimentos ultraprocessados, a gente tem que entender por que as sociedades humanas processam alimentos há séculos ou há milênios. O queijo, o pão, as conservas. Então, isso tem milênios de tradição. Qual é o objetivo do processamento de alimentos? Qual é a função do processamento de alimentos? Essencialmente, a principal é aumentar a duração dos alimentos naturais. Os alimentos naturais são muito perecíveis. O fato de eles serem perecíveis implica problemas de segurança alimentar. Você precisa ter alimentos o ano inteiro. E como é que você faz isso? Você processa. Uma parte dos alimentos você consome frescos, e outra parte você processa. Quer dizer, quando a gente processa o trigo, o grão de trigo, vira farinha de trigo, e você acrescenta água, e você fermenta, e você cozinha, e você pode fazer na sua casa, mas a indústria, em geral, faz isso há muito tempo, você está aumentando a duração do trigo. Quando você faz isso com o leite, transformando em queijo, da mesma maneira. Quando você faz com a cerveja, isso, na verdade, até uma discussão interessante, aparentemente, a gente sabe isso, que as civilizações humanas, elas foram formadas muito com a domesticação do trigo, e a domesticação dos cereais, de maneira geral. E o pão teria sido um dos primeiros produtos dessa domesticação. Na verdade, tem gente que acha que é a cerveja, na verdade, que era uma forma que você tinha de prolongar a duração dos alimentos e ter alimentos durante o ano inteiro. Bom, essa é a primeira fase da revolução industrial, vamos dizer assim, na área dos alimentos. Aí você tem uma outra fase, que é a produção de ingredientes culinários. A maior parte dos alimentos não só são perecíveis, mas, para muitos alimentos, você precisa cozinhar, temperar, salgar. Então, surgem os ingredientes culinários. Os óleos, a manteiga, o azeite, o sal, o açúcar. Mas tem uma característica muito interessante, porque não são produtos consumíveis por si próprios. Eles são ingredientes culinários, como o nome está dizendo, e as pessoas usam para quê? Para preparar os alimentos, para transformar os alimentos em comida, em coisas prazerosas, etc. Então, nós temos o aumento da duração dos alimentos, a facilitação da preparação dos alimentos, e, em alguns casos, por exemplo, como o caso do queijo, você incorpora ao leite um novo sabor, uma nova textura, então, você aumenta a diversidade dos alimentos. Esse processamento de alimentos antigo, vamos dizer assim, e que existiu durante séculos e milênios, o resultado final dele é extremamente positivo. Claro que você pode colocar sal demais na sua comida, o açúcar demais, mas, de maneira geral, sabendo utilizar principalmente os ingredientes culinários, ele é extremamente positivo. Então, a indústria de alimentos, ela repete isso com razão. O processamento de alimentos é uma coisa muito importante, e muito necessária. Não haveria civilização humana se não houvesse processamento de alimentos. Basta falar isso. Mas o processamento de alimentos sofre uma grande mudança no século passado, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter um nível de modificação dos alimentos que a gente não conhecia no passado, com o advento em massa da produção de alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são mais antigos. Talvez o primeiro exemplo de alimento ultraprocessado seja a Coca-Cola. Como é que a Coca-Cola é? No final do século XIX, um farmacêutico americano, ele descobre que, adicionando bicarbonato de sódio na água, ele criava uma água gaseificada, colocando um colante caramelo, ele dava uma cor ali um pouco mais interessante, com o extrato de noz de cola e de folhas de coca, ele conseguia aromatizar esse produto e, além disso, estimular o sistema nervoso central e dando uma certa euforia para as pessoas. Aí ele criou a Coca-Cola. Isso durante algum tempo, os produtores de Coca-Cola ganharam muito dinheiro, por quê? Veja, temos ingredientes baratíssimos, água, extratos, corantes, açúcar, todos os ingredientes muito baratos e, com isso, se ganhou muito dinheiro, a Coca-Cola ganhou muito dinheiro. Na esteira da Coca-Cola vem uma série de produtos análogos, snacks, salgados, doces, sobremesas industrializadas, molhos, refeições prontas, prontas para consumir ou prontas para crescer. Há uma infinidade de alimentos ultraprocessados que faz com que hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, 60% das calorias que a população americana consome são de alimentos ultraprocessados. Esse valor é um pouco menor em outros países, no Brasil um pouco mais de 20%, na Inglaterra 50%, mas em todos os países, e sobretudo, isso é importante, nos países de renda baixa e média, é onde o crescimento das vendas desses produtos é maior. Então, o que a gente tem hoje em dia é um aumento considerável da produção e venda desses alimentos. E qual a explicação disso? Esses produtos, eles são de custo relativamente baixo, eles são extremamente convenientes, eles estão prontos para consumo, você não precisa cozinhar, eles têm uma duração enorme, alguns são não perecíveis completamente, eles são propagandeados intensamente, porque eles são muito lucrativos e com o lucro desses produtos você consegue fazer campanhas de marketing muito agressivas, muito sofisticadas, e finalmente nós temos a globalização, e isso daí é a relação com a Segunda Guerra Mundial. O que acontece a partir da Segunda Guerra Mundial é que você começa a aproximar os mercados do mundo, e as empresas americanas passam a ter um espaço muito grande de venda dos seus produtos no restante do mundo. E a partir dos anos 80, com a globalização da economia, esse cenário então torna-se ainda maior. Bom, então vocês poderiam dizer, isso é muito bom, é aquele, na língua inglesa se fala win-win, os produtores de ultraprocessados cada vez têm mais renda, mais lucros, as pessoas têm produtos acessíveis, que elas podem comprar, então qual é o problema que nós temos aí? O problema é de dois tipos, mas o principal é a saúde. Na realidade, hoje há muitas evidências de que essa substituição de alimentos naturais, ou minimamente processados, ou processados, e preparações culinárias por esses produtos ultraprocessados, essa é uma das principais causas, dos principais motores da epidemia mundial de obesidade e diabetes. por exemplo, que a gente tem no mundo. As evidências que relacionam o consumo de ultraprocessados com doenças, como obesidade, como diabetes, como hipertensão, colesterol elevado, câncer de mama, depressão, mortalidade por todas as causas, mortalidade em geral, foram produzidas entre 2009 e 2018, principalmente nos últimos dois, três anos. Essas evidências foram reunidas em uma publicação da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, e vocês podem encontrar na internet isso, alimentos ultraprocessados, qualidade da dieta e doenças crônicas. Então, essas evidências estão aí sistematizadas, estão compiladas aí. Dessas evidências todas, talvez a mais importante é um estudo publicado há alguns meses atrás por pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é o maior laboratório de pesquisas médicas do mundo, sem dúvida nenhuma. E esses pesquisadores fizeram o primeiro ensaio clínico com alimentos ultraprocessados. O que eles fizeram? Eles pegaram 20 voluntários, internaram no hospital e compararam as pessoas consumindo dieta ultraprocessada com uma dieta com zero de alimentos ultraprocessados. E comprovaram que as pessoas na dieta ultraprocessada consumiam 500 quilocalorias a mais por dia. Era uma alimentação adlibitam, então as pessoas podiam escolher quanto quisessem comer, elas comiam 500 quilocalorias a mais, a diferença de dois quilogramas em apenas duas semanas, comparando as duas dietas. Então, com esse estudo, em ciência, a gente sabe, nunca a gente tem certeza de nada, sempre a gente vai se aproximando da verdade. Mas, na verdade, hoje eu diria que as evidências são bastante robustas no sentido de indicar os alimentos ultraprocessados como um grande problema de saúde pública que a gente tem no mundo. O que fazer para reverter essa situação? Vários documentos internacionais têm colocado que a redução no consumo desses produtos é um item básico se a gente quiser combater epidemia doenças crônicas. Por outro lado, vários países do mundo têm implantado políticas como, muito semelhantes às que a gente fez com relação ao tabaco, com impostos, com regulação de publicidade, com regulação da rotulagem com advertências nos rótulos, como o Brasil está próximo, esperamos de fazer, recentemente. no Brasil, qual é essa situação? Fora essa chance que a gente tem agora de aprovar essa rotulagem nutricional que já existe, de ultraprocessados, que já existe em outros países, um aspecto que o Brasil se destaca bastante, e nós vamos ouvir agora isso na apresentação seguinte, é a educação alimentar. O Brasil, em 2014, o Ministério da Saúde no Brasil, inovou a educação alimentar com a publicação de um guia alimentar, falando, incorporando vários desses conceitos e princípios que eu falei para vocês, e esse guia vem sendo replicado em outros países, hoje a gente já tem o Uruguai, o Peru e o Equador, que tem guias alimentares bastante parecidos, e sobre esse guia alimentar do Brasil e sobre essa nova ideia da educação alimentar, a gente vai ouvir a nossa colega Maria Laura Lozada. Obrigado. Obrigado.